Não? Ou entendi errado? Se permitir, ficaria... Não é que ele não permite. Como eu falei no início, a interpretação da lei tem que ser ao seu favor. Porque nós não temos proibição. E a Constituição Federal já disse que você não é obrigado a fazer. Você não pode fazer aquilo que é proibido. Se nós não temos proibição pelo Conselho, já foi retirado, da Cofito 10, de 1978, que lá existia uma proibição, essa lei foi reescrita pela 424, não existe proibição nenhuma. O que acontece é que o próprio Conselho interpreta mal as nossas leis. Então, caso se tivesse uma lei que abrangesse as práticas injetáveis, nós ficaríamos muito mais tranquilos e teríamos menos embate. Eu queria dizer aqui pra vocês que todos os colegas... Presta atenção no que eu vou dizer. Todos os colegas que foram ao Crefito ou ao Cofito responder sobre prática de prescrição de medicamentos, todos foram absolvidos. Todos. Porque a prescrição é legítima ao fisioterapeuta. Claro, o Conselho pode... Tem alguns Conselhos que são mais arcaicos. Eu conheço Conselhos que perseguem profissionais que usam, inclusive o ozônio, que já tem a carboxyterapia, que já existem resoluções. E esses profissionais vão ao Conselho e falam que vocês estão me querendo me proibir do quê? Se já existe uma liberação. O Acórdão 611 não impõe limites de via de administração. Então, eu posso usar um medicamento de forma injetável, transdermicamente, interarticular, por via oral. Por que não? Então, a interpretação da lei que eu vejo que é o maior problema. E, olha, eu estou bem à vontade para falar aqui. O meu Conselho, aqui do Paraná, ele não me incomoda. Porque se eu for convocado lá por algum motivo de técnica injetável, eles não têm argumento para proibir isso daí. Então, o que acontece? O nosso Cofito, na verdade, ele precisa aprovar um Acórdão mais específico para os injetáveis, para que a gente trabalhe sem ter incômodo. Não que proíba. É isso que eu quero deixar bem claro para os colegas que estão aqui assistindo. Nós fizemos um dos grandes apelos do pessoal do CONTRA, as técnicas injetáveis, era com os efeitos adversos das aplicações. Nós ministramos um curso aqui em 2019, e nós tivemos 83 pacientes agendados. Nós tivemos, na verdade, 100 pacientes agendados e compareceram... Perdão, 89 pacientes agendados e compareceram 83 pacientes. Nós tivemos poucas existências. E olha só o resultado que nós tivemos aqui. Então, a distribuição dos pacientes atendidos do gênero masculino eram 37% e do gênero feminino, 63%. De fato, as mulheres têm mais problemas com dores. Apesar que elas resistem mais às dores do que os homens, no jargão popular, elas são mais acometidas de dores. A escala analógica visual de dor apresentada pelas mulheres aqui no segundo quadro era de 8,73% e as dos homens, 8,50%. As patologias mais atendidas... Perdão, eu acabei tirando aqui o slide. Deixa eu voltar lá. As patologias mais atendidas foram o ombro e o joelho. E nós tivemos, pessoal, em 24 horas, uma melhora usando só as técnicas injetáveis, de 56%. Então, olha só aqui o grupo. Eles apresentaram, na média, entre homens e mulheres, a escala analógica apontava 8,6%. E após o procedimento 24 horas, 56% de melhora caiu para 4,8% a escala analógica visual de dor. Então, nós não tivemos nenhum efeito adverso, a não ser uma equimose, um roxidão, sem mais problemas que a peculiar da injeção, da técnica injetável. E, por nosso espanto, que nós conseguimos levantar dados de 41 pacientes, nós perguntamos para eles como que eles estavam após 4 meses da técnica injetável. E de 56% caiu só para 52%. Então, eles ainda estavam bem. Por quê? Nós tratamos a doença. No caso da técnica injetável, nós não tratamos a disfunção mecânica. Aqui nessa amostra. Imagine se eu pudesse, além da técnica injetável, tratar as técnicas mecânicas. O fisioterapeuta vai dominar o mercado com as técnicas injetáveis. Então, nós podemos agregar as técnicas e ter uma melhora fantástica do nosso paciente utilizando as técnicas injetáveis. Bom, pessoal, eu praticamente terminei aqui uma explanação curta. Eu gostaria de responder algumas perguntas. Doutor Ricardo, tem uma pergunta. Poderia falar um pouquinho para nós em relação aos hormônios? Os hormônios que sempre surgem dúvidas, né? A forma de administração. O que que entraria no rol do fisioterapeuta, conforme a prescrição? Muito boa pergunta. Quando o cofito provocou os crefitos para reestruturar as minutas, nós tínhamos duas minutas. Uma minuta dos injetáveis e uma minuta de melhoria do Acórdon 611. E eu fui convocado pela Brasfibix para colaborar na parte da hortomolecular. E naquela oportunidade, eu defendi e defendo que os hormônios bioidênticos fazem parte da prescrição hortomolecular. Por um simples fato, o hormônio bioidêntico, ele é produzido pela natureza. Então, as gônodas masculina e feminina produzem o estradiol, a testosterona, o estriol, a progesterona. Esses são hormônios isomoleculares. São hormônios naturais. A pílula anticoncepcional que as mulheres tomam e que chamam de hormônios, nunca foram e nunca serão hormônios. Eles são análogos de hormônios. E eu explico por quê. A estrutura molecular de uma medroxiprogesterona não tem nada a ver com a progesterona natural produzida pelo ovário feminino. Por quê? Existe uma lei de patente internacional que as empresas não podem patentear nada que a natureza produz. Então, nós não podemos patentear água, nós não podemos patentear vitamina D, nós não podemos patentear vitamina B12. O laboratório pode até vender, mas não pode patentear. Ela não tem direitos sobre a patente. Os hormônios bioidênticos não têm patente, porque elas são suplementos, ainda que estejam registrados como medicamentos. Então, os hormônios bioidênticos são, na minha concepção, suplementos orto-moleculares e devem ser prescritos e pelos fisioterapeutas orto-moleculares. E olha, pessoal, a prescrição de hormônios bioidênticos, aí cabe ao fisioterapeuta, junto com a farmacêutica que havia, as suas receitas, interpretar a lei ao favor do fisioterapeuta. Da mesma forma que eu estou falando aqui para você, inclusive no vídeo do Instagram, depois, se alguém quiser entrar no meu canal lá, eu explico a diferença do hormônio bioidêntico do hormônio sintético. São estruturas moleculares totalmente diferentes. Então, naquele momento, eu colaborei com a minuta, colocando lá também os hormônios bioidênticos para fortalecer a prescrição do fisioterapeuta. Olha só, um paciente com uma disfunção do joelho, uma mulher ou um homem que estão, ou a mulher na menopausa, na andropausa, que estão indo para a academia, se tiver com baixa de hormônio, não vai ganhar músculo nunca, porque precisa do hormônio para ter síntese proteica. Então, o hormônio vai entrar na célula, ele vai lá no DNA e vai falar para a célula fazer o seguinte, fabrica miosina, fabrica actina, aumenta os conteúdos proteicos muscular, melhora a qualidade da mitocôndria. Então, os hormônios, eles são tudo para o ser humano. Aliás, a diferença do velho para o novo é a quantidade de hormônio. O jovem tem muito hormônio e o velho tem pouco hormônio. Quando você vai prescrever um suplemento ortomolecular, você vai imitar alguma das coisas que existem na natureza. Então, você vai prescrever hormônio para um velho ou para uma pessoa que está na menopausa, na andropausa, ou que está na deficiência de hormônio, para quê? Para se comparar com o jovem. Quando você suplementa os hormônios, você combate no homem obesidade, resistência insulínica. Olha só, só com uma testosterona, você pode melhorar o perfil glicêmico do paciente. Não acontece o mesmo com a mulher. Se você der muita testosterona para a mulher, ela aumenta a resistência insulínica. Aí eu tenho que entrar com outro hormônio, a progesterona. Então, para isso existe todo um conhecimento em torno dos hormônios bioidênticos. Não sei se eu fui claro, doutora Ana. Eu achei que sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem a questão da sarcopenia também, né? É, acabei esquecendo. É, acabei esquecendo. A sarcopenia é uma deficiência de testosterona. Muitos profissionais da área de saúde utilizam hormônio sintético para combater a sarcopenia, mas só que tem um problema. Quando você injeta uma testosterona sintética, ela passa por um processo que a gente chama de aromatização. Esse hormônio sintético, ele sofre uma ação de uma enzima chamado aromatase, que ela é conhecida como CYP19A, e ela faz a transformação da testosterona em estrogênio. Olha só. Então, o homem, quando está injetando lá uma testosterona, ele acaba ficando com um nível muito alto de estradiol, que é o hormônio feminino. E isso pode dar ginecomastia, disfunção erétil, ganho de gordura. O homem começa a ficar com gordura na cintura. Então, e isso não acontece com hormônio bioidêntico, porque, olha só, quando você passa um creme de hormônio bioidêntico ou injeta um hormônio bioidêntico, a célula, ela reconhece facilmente. Ela fala, puxa, esse hormônio que está chegando nesse corpo, eu conheço. Agora, o hormônio sintético, quando ele é injetado, ele vai ter que passar por um processo metabólico, isso vai liberar resíduos e ainda vai sofrer uma aromatização, porque as doses são geralmente muito mais potentes que os hormônios bioidênticos. A título de comparação aqui, é um hormônio sintético injetado no homem, ele tem uma potência 300 vezes, 100 vezes, pelo menos, mais potente que um hormônio bioidêntico. Então, nós podemos usar o hormônio bioidêntico, inclusive na sarcopenia, claro, aliado a um exercício físico, podendo ser realizado. Aí, pelo fisioterapeuta, pelo educador físico, enfim, o profissional que estiver assistindo o paciente. Mais algum questionamento sobre o orto molecular também, doutora Ana? Boa noite, colegas. Boa noite, Ana. Posso falar um pouquinho? Doutora Janaína? Sim, tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem. Prazer. Que bom. Prazer todo meu. Doutor Ricardo, existe uma gama enorme de injetáveis, né? E, assim, eu percebo que os colegas médicos, eles ficam, assim, batendo de frente, porque não estão especificados também. O conselho, ele se retrai por conta de não ter especificação de injetáveis pra gente. Eu sei que o pessoal da enfermagem começou com um tipo de injetável pra ser liberado, e aí, assim por diante, eles foram conseguindo os restantes. De repente, será que não seria interessante a gente oferecer, né, pro conselho certas especificações da nossa área? Porque existem muitos injetáveis aí, né? Eu fiz parte do conselho um tempo e eu percebi que tinham dificuldades, sabe, de entendimento muitos outros colegas que não concordam com essa evolução, entendeu? Mas, de qualquer forma, pra sentirmos seguros, precisamos de uma resolução. Eu mesmo encaminhei vários pareceres, né, já encaminhei pareceres e tudo, já defendi muito colega na parte de instrução, na parte ética, de dermatofuncional, sobre essa situação, só que realmente existe essa, a gente tem que de repente avançar aos poucos, assim, explicando, sabe? Às vezes a gente tem que explicar o óbvio, entende? De repente, assim, por esse caminho, acredito que nós vamos conseguir avançar mais. Eu entendi a pergunta, doutora, mas, vamos fazer uma reflexão. Não cabe ao conselho dizer qual medicamentos podemos injetar. Isso cabe às associações das especialidades. Por exemplo, a BRAF-DEF, ela defende um grupo de insumos para ser injetáveis. Então, como é que a BRAF-PIX, que é das práticas integrativas, vai gerenciar esse problema? Não tem como. a BRAF-FIM, a Associação Brasileira de Fisioterapia Injetável, que está crescendo, eu já estou falando nela, ela vai criar um grupo de medicamentos, mas ela vai convocar também as partes interessadas, como a BRAF-DEF, a BRAF-PIX, para que elas opinem quais os insumos que devem ser injetáveis. Por exemplo, como é que o pessoal da Dermatofuncional vai dizer qual o insumo injetável para tratar uma bursite? Não é o campo de atuação deles. Então, quando a gente, o COFITO, o que ele tem que normatizar de uma forma de acórdão ou resolução, ainda que nós já nos defendemos de acordo com o que eu falei no início, para que a gente consiga comprar os insumos, porque quando a gente liga para uma empresa, olha, eu preciso de um magnésio para fazer endovenoso. Eles ligam para o conselho e o conselho e falam, mas nós não liberamos técnicas injetáveis. Mas a nossa 611, ela fala que nós podemos utilizar o orto molecular. E lá não está escrito a via de administração. Então, eu posso usar por via oral, eu posso usar por via retal, eu posso usar sublingual. Então, a via de administração é responsabilidade do profissional. se o profissional não tiver capacitação, ou seja, ele não fez um curso, ele não está agregado a uma associação, então ele não deve fazer a técnica, ele tem que se capacitar. Então, quando a gente, o cofito, não vai ter capacidade de dizer qual o insumo que a gente vai poder ou não, isso cabe às associações. Então, as associações são agregadas ao cofito, como, por exemplo, é a BRAFDEF, a BRAFSEPICS e futuramente é a BRAFIN. É assim, eu não encontrei ainda, né, assim, no site, nem nada, é, essa, esses, esses tipos de, de injetáveis que são, que a gente pode utilizar, assim, tipo de medicamento, como eu falei pra você, existe uma gama enorme, exato, entendeu? Então, de repente, isso, tá, tá blecando um pouco. Então, assim, acho que tem que ter união das associações, tem que, tem que ter, pra dar mais segurança, jurídica, inclusive, pra eles, pra poder acontecer essa liberação pra gente. Exato. Então, a gente tem que tentar, a gente tem que se unir, encontrar um melhor caminho, pra que isso possa acontecer, porque, senão, vai ficar essa situação, vários profissionais inseguros, porque não tem uma resolução. Eu compreendo, por isso que nós estamos fundando a Abrafim, pra... Anafim. Anafim, não pode ser. Anafim, desculpa, é que eu tô com a Abrafis Pics aqui na cabeça. Associação Nacional de Fisioterapia Injetável, Anafim. Porque daí nós vamos começar a normatizar isso. E, claro, como a Ana, por exemplo, é da área dermatofuncional, é ela que vai, junto com a Abrafidev, dizer quais os insumos que eles vão poder utilizar. E nós, da ortopedia e da traumatologia, vamos dizer quais os insumos que devemos utilizar. Então, é claro, esse debate aqui é pra isso mesmo, pra que a gente cresça, enquanto profissão, e normatize. Aí, a doutora Ana teve um insight fantástico, e na formação da Anafim, e eu acredito que esse vai ser o grande diferencial da nossa profissão, normatizar esses insumos. Mas a tua pergunta foi excelente, Janaína. Eu, do mais, eu me coloco à disposição também, pra ajudar no que precisar. Ana sabe que pode contar aí comigo. Eu sou da área de dermatofuncional, mas atuo na estética, mas mais na reparação tessidual, né, em feridos e queimados. Então, eu preciso muitas vezes fazer uma aplicação pra reduzir a fibrose, enfim, outras coisas mais. Então, assim, é isso, acho que a gente precisa só de mais segurança, e ir por um caminho, de repente, desse lado, entendeu? de fazer com que eles entendam. E que ele, porque os médicos e os dentistas, e todas as outras áreas, eles ficam um pouco receosos, por conta da gente não ter isso na grade também, né? Mas o dentista também não tem a harmonização facial na faculdade. Ele faz um curso de especialização. E aí que tá o grande problema. É a forma com que a gente, a gente coloca sempre empecilhos, ah, não tivemos na grade curricular, mas podemos ter mais futuramente alguma coisa. A técnica injetável, na minha opinião, ela tem que ser olhada como especialidade, né, não como generalista. Mas nós podemos ter introdução à técnica injetável na faculdade, né? Uma coisa mais suave. Mas, a fisioterapia, se não aprovar os injetáveis, quer dizer, se ela não normatizar os injetáveis, eu acredito que nossa profissão corre sério risco no futuro. Principalmente a dermatofuncional. Quem é que vai procurar um fisioterapeuta dermatofuncional se as outras profissões já fazem? Tudo o que o fisioterapeuta faz, mais as práticas injetáveis. Então, isso vai acontecer com a ortopedia também. As pessoas vão procurar aqueles profissionais com alto poder de resolução. vocês não fazem ideia de quantos quilômetros as pessoas andam para vir na minha clínica fazer uma prática injetável num ligamento colateral medial, que melhora aí com uma, duas aplicações. O paciente, às vezes, não quer ficar 20, 30 sessões numa clínica, sendo que um procedimento que a nossa finalidade é recuperar a lesão do paciente. E por que não usar um medicamento injetável? Aliás, nós já utilizamos medicamentos há muitos anos. Por exemplo, a iontoforese não utiliza água com açúcar. Utiliza medicamento. Será que eu tenho que ficar batendo martelo, usando eletrodos, procurando, às vezes, até queimar o paciente, sendo que eu posso usar uma agulha para jogar lá dentro esse medicamento? Olha só que estupidez que nós chegamos. Pois é. Eu, assim, só falar aqui de um caso clínico que aconteceu rapidinho. Eu fiquei super chateada, porque chegou um paciente no meu consultório e ninguém descobriu o que ele tinha. E eu descobri que ele estava com a síndrome do desfiladeiro torácico. Então, se a gente fizesse, se eu fizesse ali uma toxina ali, na região da tríade, relaxaria e aí a artéria subclávea e a veia subclávea, não teria tensão da musculatura ali. Só que o paciente foi falar com o médico, o médico blecou ou fez com ele lá, né, porque ele ouviu falar que fisioterapeuta não podia fazer. Então, assim, por mais que confiasse em mim, ele também confiava no médico. E ele ficou ali entre nós dois, entendeu? Eu deixei bem à vontade. Bom, mas isso... Então, assim, a gente se depara com várias situações, entendeu? Isso é uma escolha do paciente. O paciente tem todo o direito, né? Mas, assim, nós ainda, na verdade, nós estamos muito incipientes, né, doutora, com essas técnicas. E eu acredito que aí, nos próximos cinco, dez anos, se os colegas começarem a fazer essa prática, isso vai fazer parte da rotina do fisioterapeuta. Eu não tenho muito problema com técnica injetável na área de ortopedia, porque... Eu acho que talvez porque nós temos um curso aqui na cidade, vem colegas do Brasil todo fazer o curso, e nós atendemos gratuitamente o ambulatório, e os colegas treinam com os pacientes. Enfim, então, eu acho que isso daí também veio agregar uma confiança do nosso paciente. Mas, daí, é uma questão de escolha do profissional, do cliente. Sim, sim, mas eu... É, mas isso eu falo pra você. Existe essa dificuldade de conta mesmo, existe insegurança de muitas partes, porque cada um fala uma coisa, né? Então, acho que o conselho tem que realmente agilizar isso, e cabe a nós, profissionais, buscar o caminho, né, cada vez mais, colocar, assim, pra eles a segurança que eles querem, que é a segurança jurídica, né? Exatamente. Mas só que nós precisamos... Porque muitos estão fazendo... Precisamos começar a trabalhar com essas técnicas, porque... Vamos supor que ninguém estivesse fazendo injetável hoje em dia. Como é que nós íamos pedir pro Cofito aprovar alguma coisa que nós não fazemos? Então, o apelo social já começou a ser feito. O apelo social é os fisioterapeutas já fazendo, buscando os seus espaços nas resoluções que nós temos, e aí, depois, quando nós tivemos já um número grande de profissionais, nós temos uma musculatura maior pra exigir deles a aprovação rápida dos acordos injetáveis. E com as especificações de medicamentos, né? Pelas associações. É, isso aí precisam incorporar mais rápido possível. Porque, quando você precisa esses movimentos que nós tivemos em todo o Brasil, e cada Cofito teve a sua... colocou os seus... Oana, tá meio rachado o seu som. há vários colegas. Melhorou agora? Parece que melhorou, mas saiu meio rachado o seu som. Tá, eu vou repetir, vamos ver se vai dar certo, ver se não é a conexão, de repente, que baixou um pouquinho. E quando a gente teve os estudos por várias regiões de regionais, os crefitos, a gente não tinha câmara, não tinha profissionais que tinham conhecimento pra poder ter um debate. Então, a gente ajudou pessoas de outras regionais, né, que não foi do 5, pra falar acerca de algumas técnicas injetáveis. Aí, por exemplo, eu passei e ajudei colegas de outras regionais pra elas poderem ter o conhecimento do que falar, do que debater. Então, se a gente não tiver conhecimento, fica complicado, porque aí uma pessoa vai dizer, ah, e se no caso de uma infecção, ah, mas o que que acontece com a infecção? Ou por que que pode acontecer um erro na técnica, né, um erro bem rude, inclusive. Então, a gente tem que ter essas formações, então, não tem como evoluir, não tem como debater se não tem conhecimento, algum conhecimento. Tem que ter profissionais que tenham esse domínio pra ir abrindo o caminho. E lembrando que o laser, alguns lasers de média potência, de uma potência mais alta, teve um grande grupo de fisioterapeutas que começou a usar a técnica, porque regulamentar a própria palavra já fala, regulamentar, é algo que já está fazendo, não se regulamenta uma técnica que não está sob domínio do fisioterapeuta ou do profissional, pelo menos nessa é algo que já está ocorrendo e que precisa de uma regulamentação. Exatamente. Não é algo que você vai tentar e aí vai vir a técnica. parece engraçado, porque eles um pouco querem punir se não está regulamentado, mas ao mesmo tempo tem que ter os profissionais fazendo pra ocorrer a regulamentação da técnica. Exatamente. O que nós esperamos do cofito é a regulamentação dos injetáveis, porque nós já praticamos os injetáveis. E nós, e os embates com os crefitos nesses casos sempre vão existir por enquanto, enquanto não tem a regulamentação. mas eu duvido muito que algum colega foi penalizado por algum cofito e isso pode dar uma revelia por parte do profissional por ter usado uma técnica injetável para o benefício do paciente. Eu não sei, eu não conheço nenhum caso. Não sei se a doutora Janaína poderia... Assim, já foram citados vários colegas no conselho e aí, assim, eu fazia parte da parte de instituição ética lá e aí, assim, eu sempre procurava defender com os pareceres os colegas. E aí, assim, não foram, né, eles não foram, assim, como eu posso falar, penalizados, mas houve aquela, aquele incômodo de ter que, de repente, marcar uma audiência, né, de repente, ter que ir lá explicar e aí, né, a gente conversar. Então, assim, existe esse incômodo. Infelizmente, existe esse incômodo. É, eu? Em alguns regionais. Eu falo pro meu... Da pessoa ter sido chamada atenção, o profissional não errou, ele não fez mal a ninguém, entendeu? Sim. Então, assim, muito pelo contrário, o paciente ficou muito satisfeito, então a gente busca o caminho, né, respondendo, até pro federal e tudo, o caminho de que realmente a gente, né, quando tá capacitado, adequado, a gente tem toda a condição, né, a gente tem que ter adequação e capacitação, e, e, e se tá sendo um benefício, por que não? Né? Então, assim, eu sempre busquei defender e graças a Deus sempre deu fé. Mas, assim, é um incômodo, é um risco, né, porque a gente, infelizmente, não tem a posição do federal sobre uma resolução pra gente. E isso incomoda muitos colegas, entendeu? Por isso que muitos tem aí, sabem fazer, tem cursos e não estão seguindo adiante. Certo. Né? Tem a questão da ética profissional, né? É, aqui pra, pra... Existe, existe os dois lados da coisa, doutor Ricardo, entendeu? Eu, eu tento, eu tento, eu como, eu como fui conselheira, eu sempre tentei apaziguar as duas situações, sempre tentei achar as duas, o meio pra poder satisfazer os dois lados. Mas, não é uma coisa tão fácil, assim, falando, assim, entendeu? Na prática é um pouco diferente. Não, a gente precisa da revolução, a gente tem que ter resolução. Conselho tem que liberar, a gente tem que praticar, tem que praticar. Se você tem adequação, se você tem capacitação, acho que tem que fazer mesmo. Se você se sente seguro, se você está adequado, se você está capacitado, por que você não vai fazer? exato. Então, quanto mais profissionais tivermos capacitados e adequados para poder seguir em frente, eu acho que é esse o caminho mesmo. Agora, voltando no início, como eu falei para você, tem que ter especificações de medicamento, porque existe uma gama enorme de injetáveis. E aí, vai fazer injetáveis, mas que tipo de injetável você vai fazer? Você está adequado a fazer todos os injetáveis? E você sabe que existem vários tipos de injetáveis que somente a área médica pode fazer, né? Então, assim, eu estou falando porque a gente precisa pensar. Nós, como somos um grupo, a gente precisa pensar e ver a melhor forma para achar o caminho correto para a gente poder ter sossego. É. Esse termo, por exemplo, que só os médicos podem utilizar, esse é um outro problema. Por exemplo, os próprios nossos equipamentos fisioterapêuticos, quando a gente compra, vem escrito lá equipamento médico. E, na verdade, eles são equipamentos fisioterapêuticos. O medicamento vendido na farmácia, ele vem lá sob prescrição médica, mas não é só o médico prescritor de medicamentos. Então, existe um problema de interpretação de lei, de semântica, que isso precisa também ser interpretado a favor do profissional, não a favor dos outros. Bom, para finalizar aqui o nosso, eu coloquei aqui um vídeo, está dando para vocês verem? Tem um slide, esse é o vídeo, da pesquisa que foi realizada lá na clínica, esse último slide que apareceu. Deixa eu ver aqui. 14. Eu não sei se eu consegui por esse... vocês não estão conseguindo ver um vídeo de uma técnica injetável? Não. Ana, eu acho que fizeram uma pergunta aí para mim. Eu tenho que vir aqui? Ver se aparece... Aí, agora sim. Aparece? Aparece. Então, por exemplo, esse paciente, assim, para a gente... O pessoal, às vezes, está querendo ver alguma coisa. Eu queria mostrar aqui. Essa paciente tem uma artrose do Alex, uma artrose que ela não quer fazer cirurgia. Os resultados de cirurgias de artrose de Alex são ruins. A gente já sabe disso. E essa paciente sofria muito com essa artrose. E ela já tinha feito inúmeras fisioterapias com um colega. E ela me procurou para fazer uma técnica injetável porque ela não estava conseguindo nem andar direito. Ela tem uma restrição de mobilidade do Alex e nós realizamos a técnica de forma segura com todos os parâmetros. Aqui eu já estou mostrando o final da técnica. Ela já foi... Ela já tinha sido realizado uma lidocaína, 1%, né? E ali eu estou fazendo uma tração no Alex e fazendo a injeção intraarticular. E essa paciente ficou muito contente com o resultado. E ela já fez túnel do carpo, já fez por sítio subacromial, enfim. O que eu quero chamar a atenção é que nós tratamos essas doenças. Como é que nós vamos recuperar a função de um Alex que não tem como recuperar a função? Você pode ficar aqui 10 anos fazendo esse Alex movimentar para cima e para baixo, não vai recuperar. A injetável vai recuperar? Talvez não, mas pelo menos vai dar um alento para a alma dessa paciente. Ela vai se sentir, vai conseguir caminhar, vai conseguir trabalhar em um momento da vida que ela resolver fazer a cirurgia ou ela vai fazendo técnicas injetáveis esporadicamente. Então, eu gostaria de agradecer a doutora Ana pelo convite, a presença dos colegas. O debate aqui foi muito satisfatório. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que algum colega gostaria de fazer, mas eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos à faculdade pelo espaço, que isso é memorável para uma faculdade, porque a grande maioria tem dificuldade de liberar assuntos sobre os injetáveis e eu fico aqui à disposição dos colegas para algum questionamento. Bom, boa noite. Oi. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Eu sou o Petrone, eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu estava dando aula. Oi, doutor, tudo bem? E eu sou tudo, Jorge. Eu sou coordenador do curso de fisioterapia da FASURGS. É um grande prazer ter você conosco essa noite. A Ana é uma defensora sem trégua, sem imparável dos injetáveis e ela que me trouxe para esse mundo dos injetáveis também. E o que eu vejo, Ricardo, é que assim, que nós não conhecemos a lei, nós não sabemos o que a gente pode e o que a gente não pode. Eu vejo que se nós não começarmos, desde hoje, mudar a cabeça dos nossos alunos na graduação para que no futuro eles saibam o que realmente é de direito deles e o que é de dever deles, o que pode e o que não pode fazer, nós não vamos conseguir unir a nossa classe como a gente tem que fazer porque eu vejo que até hoje, eu acredito que até hoje a gente não conseguiu avançar nessa pauta dos injetáveis por falta de união da nossa classe, que uns querem, uns não querem, um puxa o tapete do outro e assim vai por diante. Eu vejo que para nós fazermos e nós temos que nos sentir capacitados como vocês falaram. Então não vai sair eu que nunca fiz isso e sair picando em todo mundo. Eu tenho que passar um processo de capacitação, um treinamento para que aí eu consiga fazer essas técnicas. Logicamente. Eu achei muito interessante a tua fala colocando para nós colocarmos na graduação uma cadeira, uma precursora dos injetáveis. Introdução. Para que os alunos uma introdução aos injetáveis para que os alunos tenham uma noção do que realmente é isso, para eles terem um norte. E eu vejo que se a nossa classe realmente se unir, nós vamos conseguir dar o tom ou mostrar o nosso valor profissional e adiante, ganhar e pegar aquele pedaço do mercado que a gente não consegue pegar. Eu digo mais, doutor Petroni, a faculdade de fisioterapia que colocar a prática de introdução de injetável, ela vai desbancar as outras que não tem. Eu tenho certeza absoluta. Vai sair à frente, com certeza. E até eu pedi para a Ana, eu falei, Ana, nós precisamos mudar algumas coisas e pedir para a Ana para escrever para nós algumas emendas de algumas disciplinas para a gente conseguir nortear e já colocar alguma coisa sobre os injetáveis. E essa tua ideia de colocar essa cadeira foi fantástica. Eu vou passar para o nosso NDE para a gente aprovar essa disciplina para o nosso curso. Maravilha. E olha, aumenta aí as cadeiras, porque os alunos vão se matricular nessa universidade, com certeza, porque vai ser um diferencial de mercado. Queria dar uma palavrinha, não sei se eu estou cortando alguém, estão me ouvindo? Não, pode falar. Eu sou Simone Blanco, sou da primeira turma, fui da primeira turma do doutor Ricardo Senna de Injetáveis, lá no Paraná, conheci ele aqui no Rio de Janeiro, e assim, eu desde então, eu faço técnica de Injetáveis, também sou da área de Estética da doutora Ana, já há mais de 17 anos, como, sou professora universitária há mais de 17 anos, universidade, mas há 26 na área docência, né? Mas, assim, é realmente incrível, eu estou fazendo muito Injetáveis, os meus resultados estão sendo magníficos, sabe? relatos de pacientes, né, com dores de 3, 4, 5 anos, e eu também associo os injetáveis fitomeopáticos com a terapia neural, então, isso, assim, eu ganhei um, os resultados são muito interessantes com isso. Eu também atuo no Espírito Santo, onde eu viajo agora de 15 em 15 dias, e eu estou levando para lá essa ideia, porque eu acredito que realmente, assim, é uma formiguinha, né, questão de formiguinha, você vai ali, você fala com o paciente, você fala com os médicos que trabalham dentro da tua equipe, mostrando para eles realmente o diferencial, e para que o fisioterapeuta veio, né, como que ele está vindo agora. E eu, assim, eu vi sua camisa, o Ricardo aí, ele também conheceu há um tempinho, e, assim, eu debato muito essa questão, e também a fala, né, do doutor, na parte das pessoas, dos fisioterapeutas procurarem o conhecimento na técnica dos injetáveis, porque aí nós vamos, sim, ganhar campo para que haja essa regulamentação de forma mais substancial, digamos assim, tá, eu acho que é muito importante, eu acho que o caminho é realmente esse, não tem como voltar atrás, até mesmo, porque eu não quero que volte atrás de forma alguma, né, porque para mim, realmente, como diz a fala do doutor Ricardo, é libertador para os profissionais fisioterapeutas, tá, então, aqui, é, e agradecer, tá, doutor Ricardo, que, realmente, o seu curso, não só de injetáveis, como também o de orto-molecular, eles mudaram a minha vida e o meu pensamento é, na minha profissão de fisioterapeuta, foi muito bom, muito bom vídeo. Obrigado pelas palavras, doutora Simone, e olha só, quando a gente começa na prática da prescrição, você começa a receber pacientes inimagináveis chegando na sua clínica, vou citar aqui alguns exemplos, pacientes com ansiedade, pacientes com depressão, disfunção da sexualidade, pacientes com diabetes, pacientes com Alzheimer, mas não é para fazer alongamento não, pessoal, e não é para fazer o paciente pular a cone e puxar a borracha, é para prescrever um suplemento que gera um neurotransmissor, por exemplo, um neurotransmissor GABA, um neurotransmissor dopamina, os pacientes de Parkinson têm grandes melhoras no tratamento utilizando um suplemento que aumenta a dopamina, além de dar a dopamina, eu posso usar um precursor da dopamina, eu posso usar um relaxante muscular, uma valeriana, eu posso usar o GABA, o ácido gamma-aminobutírico, eu posso usar o magnésio-glicina, que é um GABA-érgico, então nós temos muitas possibilidades, inclusive no nosso paciente com dor, e quando o fisioterapeuta se apodera dessas ferramentas de prescrição, que inclusive estão os injetáveis, ele se torna, pessoal, quase que um clínico geral, porque você prescrevendo medicamento para controle dessas comorbidades, nós conseguimos baixar uma glicemia utilizando, por exemplo, uma berberina, uma baurrínia, um cromo picolinato, por exemplo, a gente consegue baixar tanto quanto a metformina, que é um medicamento, então olha só o grande nicho de mercado que o fisioterapeuta ainda não se apoderou. E ela está no início, está no início, eu acho que esse é o caminho, então assim, o que eu posso deixar aqui como experiência que eu estou tendo e resultados surpreendentes, é nós buscarmos a autoridade, né, e o que é isso? buscar as especializações, os cursos realmente de base, né, que realmente tem uma bagagem de sustentação, e o seu é um deles, é bom, estou aqui puxando o farinha, mas não, porque realmente é interessante, né, eu fiz a meso contigo, onde também teve a neural, depois eu fiz um outro curso de neural também específico, o doutor Clair, estou aqui no Rio, para ter mais conhecimento, para você realmente você adquirir uma autoridade dentro daquilo que você faz, então assim, né, porque a sua fisioterapeuta tem um ano de profissão, trabalho, tem uma clientela vasta, mas assim, se você não buscar realmente o que está acontecendo no mercado e essa é uma novidade, é você vai ficar para trás, fica porque os resultados, eles são muito, assim, é eficaz, então os resultados, eles surpreendem, eu também trabalho na parte de estética, né, já há muitos anos, tal, outra Ana, mas não sou dermatofuncional, certo, no caso a estética é integral, e fui gestora há oito anos de universidade aqui no Rio, nessa área de estética, eu trabalho hoje, sim, com a fita homeopática, com a homeopatia, homeopática, nas disfunções estéticas, e os resultados também são muito bons, aí eu adequo aí a procaína, e aí eu estudo, né, estudando todo dia mesmo. A terapia, a terapia neural está sendo, está começando a ser muito usada na parte da estética. Nossa, resultados incríveis, né, que a gente vai fazendo ali, a gente tem o conhecimento, aí busco um pouquinho aqui, eu sei que resultados, assim, só abatando o relato aqui rapidinho, é, essa semana, uma farmacêutica já veio assim, com muitas pedras na mão, né, conversando comigo, a respeito do rosto, que estava muito manchado, muito. E duvidosa, 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 todos vêm com essa, com os profissionais da área da saúde, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, médicos, né, eles vêm pra cima da gente com já questionamentos e você tem que ficar ali quase, né, impactado. Mas eu sou o tipo que eu não me aflingo, não. e eu falei bem assim, não, vamos lá, vamos fazer a técnica, tranquilo, e depois você me diz. E eu fiz, né, comprei um preço, assim, barganhado mesmo. Liguei pra ela há uns três dias, perguntando, e aí? Ela me disse, falou assim, Simone, eu vi resultado, eu quero agendar com você. Porque foi uma sessão, eu não usei, assim, o que eu precisava usar mesmo, sabe? E eu falei, é mesmo, é que coisa, né, então vem, marca que a gente conversa. Então, assim, é você mostrar realmente pra que veio, mas, assim, precisa de estudo e buscar entender, né, sobre o assunto. a própria prescrição, a própria prescrição, a própria vitaminas, a gente nem precisa, a gente já faz uma grande evolução, aí, a nível celular, é que a gente pode prescrever, e isso já tá bem, bem claro, então, é só uma questão cultural, e de ir adaptando mesmo, né, e trazendo pra faculdade, a produção. isso, tem um receio, talvez seja receio de alguns, e eu vi aqui num comentário. Seguinte, eu, assim, eu evito, às vezes, postar os trabalhos, os resultados, né, Eu vou fazer o acesso. Eu, às vezes, peço assim, pode ser o Insta, e depois me marca, porque eu não sei, essa questão de você não estar regulamentada, né, tudo bem, nós não somos proibidos, mas, pra não ter retaliação, eu evito muito, eu falo sobre injetáveis, falo dos procedimentos que eu faço, faço umas chamadas, pra realmente ganhar espaço aí no mercado, mas eu ainda tenho esse pé atrás, com muitos colegas, né, de estar realmente, falando sobre os resultados, né, expondo os resultados, e os procedimentos que a gente faz, na consultório, e aí, eu não sei se, como que caberia isso, né, dessa questão de você estar botando na sua mídia, o que você está fazendo, eu, de vez em quando, eu solto alguma coisa, mas eu vou te dizer que eu ainda tenho muito receio, muito receio. É como a colega, a gente tinha colocado, a doutora Janaína, é um risco, porque a interpretação, a própria interpretação de lei, e realmente a gente precisa de uma segurança maior, apesar de ter alguns embasamentos, né, ter algumas normas, então, a gente... Ana, Ana, está cortando o teu sinal. tem aquela caixada, uma boa, né, pois... está cortando o sinal. Então, a gente... acho que é uma questão de conexão. O petrônio... Ana, ele está, ele melhora e piora, de novo. Acho que é conexão mesmo, não vou ter o que fazer aqui. Agora melhorou, agora melhorou. Melhorou? Sim. Essa questão dos resultados, eu estava falando, que para evitar, às vezes, um incômodo, realmente não se, não se, não se posta, e... porque é óbvio que a gente precisa de uma regulamentação mais clara, mais específica. Nós já temos algum embasamento, como o doutor Ricardo falou, que é a questão de interpretação, e a gente tem que lutar pelos direitos que a gente tem, mas aí depende da profissional, né, como que é, como que é encarar essa bronca aí, falando de maneira bem clara e franca. É, só falar um pouquinho, é, no código de ética da gente, não é permitido, tá, colocar antes e depois. É, fotos de pacientes, por pacientes. Essa questão, essa questão, eu até vou, vou aproveitar esse gancho da, da... Falhando. Ver, de sobreposição, tem... Calhou, Ana. Geral. Se a gente for ver, que a lei geral, ela sobrepõe um código de ética. Então, teve até uma, teve, não foi no caso da fisioterapia, mas teve uma médica que processou um conselho, o conselho de ensina, nessa questão do antes e depois, e ganhou na justiça, eram, então, e ganhou na justiça o direito de postar o antes e o depois. Então, o antes e o depois, na questão da estética, eu arriscaria, como profissional, postar e posto, e, inclusive, mais postar, porque a gente tem um embasamento numa lei federal, então, é muito difícil tu perder, se isso for para uma esfera federal, não perde. Tem a lei da estética, tem a lei da, é, da livre informação, que embasa, tem a lei do... Então, se for para um embate judicial, eu, olha, quase jogo 100%, que qualquer conselho vai perder. eu acho que... E o profissional vai ser, vai ser absolvido, né? Aconteceu isso na medicina, então, não tem, essa aí não tem, ele, de ética, confrontar com essas leis federais. Doutor, Ana, eu acho que deve colocar, sim, o antes e depois, é o seu, é o seu cartão de visita. Veja só, o paciente assinou uma autorização, se ele autorizou, se for para um embate jurídico, vai ganhar. E aí tem a questão do termo de consentimento. Sim. Vai ganhar. E tem a questão do próprio código de ética, eles falam uma lua do termo de consentimento, livre termo de consentimento. Isso na estética, mas no, no, nesse segmento da meso, também? Pode, também? Com autorização dele? É porque a meso não trabalha com resultado estético, então, você mostra... é só depoimento. Depoimento. Depoimento, se o paciente, o paciente, ele tem liberdade federal na Constituição de ir e vir e falar o que bem entende. Então, se ele assinar um termo de consentimento, se o profissional quiser postar na rede dele e ele autorizou, não vejo nenhum problema. E outra, um arquiteto, ele não mostra a casa que ele arrumou? O engenheiro não mostra as construções dele? Então, a propaganda faz parte da vida de todo mundo. E houve casos, casos práticos aqui, que foram chamados no conselho e mostrando o termo de consentimento, foram totalmente livres e desembaraçados os profissionais, não precisaram mostrar coisas a mais, só cobraram que tivessem esse termo de consentimento. Porque realmente, se eles comprarem essa briga, eles vão perder. É. E outra questão, rapidinho aqui, é a questão dos valores, né, são discrepantes em relação aos procedimentos que, dos injetados que nós fazemos, realizados pelos fisioterapeutas e realizados pelos médicos. Eu também encontro esse embate em questão de valores quando trabalhando numa clínica que também tem médicos na área que fazem. Então, os valores, eles são, assim, totalmente diferentes. E também pacientes que, lá no Escrito Santo mesmo, né, que surgiu um caso, assim, que, num procedimento que estava marcado já para ele fazer, mas aí, quando perguntou o meu valor, e, tipo assim, se assustou, porque era totalmente o oposto. Aí, acaba você falando, será que é a mesma coisa? Será que vai dar o mesmo resultado? Fica duvidoso. Então, é uma questão dos valores. Eu acho que a gente tinha que valorizar um pouquinho mais para poder ser acreditado. Eu vejo dessa forma. Obrigada, Simone. Obrigada pelas colocações. Nós temos que finalizar, chegando ao fim. Quero ver se o doutor Ricardo quer colocar mais alguma coisa. Eu agradeço a presença de todos. Eu acho que foi fantástica a palestra, as contribuições, as perguntas. Já faço um convite a todos para participarem da nossa associação que está surgindo, que está nascendo. Então, me chamem no privado para quem quiser realmente fortalecer e ser parte ativa dessa mudança e termos uma associação que se apresentar e aí a gente pode encaminhar estudos separados, inclusive dentro da meios terapia, porque não podemos então câmeras acerca dos injetáveis e eu faço o convite para você, profissional, que quiser vir participar. E agradeço mais uma vez o meu coordenador de curso, a instituição Afazus, o doutor Ricardo Sena, de repente vamos montar mais umas, mais algumas aulas, alguma, na faculdade, né, e, enfim, quero saber se o doutor Ricardo, eu só queria agradecer mais uma vez, vocês viram aqui alguns vídeos, esses vídeos aconteceram nos cursos que nós ministramos aqui na nossa cidade, com ambulatório ao vivo, com pacientes, inclusive, esse é um dos grandes problemas dos cursos injetáveis, é não ter ambulatório, então, eu acredito que nós, quando formarmos a ANAFIM, uma das exigências é que tenha ambulatório de atendimento, porque como é que você vai chegar na sua clínica, aplicar uma técnica injetável sem treinamento, então, você vai ver só o professor aplicar e não faz o treinamento, então, é muito rico o ambulatório e é fácil fazer ambulatório, quem é que não quer fazer uma toxina botulínica, né, doutora Ana, para melhorar as expressões, claro que vai ter um valor por paciente ali, para pagar os custos, pelo menos, mas eu defendo que as técnicas têm que ter ambulatório e nós tivemos a felicidade de no último curso ter 76 pacientes ao qual os fisioterapeutas já estavam até cansados de atender, porque às vezes um paciente faz dois joelhos, dois ombros e isso traz muito valor de conhecimento para os profissionais e segurança, segurança de chegar na sua clínica, vai estar sozinho, o professor não está do lado, mas como ele treinou, ele se sente seguro, eu gostaria de agradecer mais uma vez e deixar aqui um convite para os colegas que quiserem fazer o curso de injetáveis, que nós temos uma turma para o dia 16 e 17 de abril e já tem 60% das vagas ocupadas, restam aí 40% das vagas e nós teremos aí mais ou menos 23 fisioterapeutas fazendo esse treinamento e eu deixo aqui o convite, quem tiver interessado pode entrar no privado. Um forte abraço. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Foi um prazer, foi um prazer, doutor Ricardo, em nome da faculdade, eu agradeço muito a tua atenção, agradeço a todos que estiveram presentes, Ana, muito obrigado e fica, fica aquele gostinho de quero mais, de ter um pouquinho mais de conhecimento, de saber o que a gente pode, o que a gente não pode, acredito que numa própria oportunidade a gente possa esclarecer um pouquinho mais. Sim, eu acho importante. Beleza. Obrigada, doutor Ricardo, eu acho que isso daí é o caminho mesmo, adequação dos profissionais, capacitação, para que a gente atinja o mais rápido possível nossos objetivos. Obrigada a todos também, Ana, tá? E eu estou à disposição para vocês precisarem também. Um forte abraço, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal, obrigado. Boa noite, boa noite. 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 Boa noite.